A Polícia Civil do Distrito Federal por intermédio da 38ª Delegacia de Polícia em Vicente Pires localizou no fim da tarde de ontem na cidade de Planaltina a mulher de 23 anos que na última segunda-feira deu à luz e abandonou em uma lixeira, em um banheiro localizado em um centro comercial às margens da VIPPG, um filho recém-nascido. Conduzida a delegacia junto com o atual namorado, ela negou ser este o pai da criança e afirmou desconhecer que estaria grávida. Na oportunidade do seu interrogatório, ela disse que possui um relacionamento de namoro com esse atual namorado há mais de quatro anos, porém permaneceram terminados por aproximadamente nove meses. Em meados de abril, se envolveu esporadicamente com outra pessoa. Após por fim esse breve relacionamento, afirmou que desconhecia, não percebeu que pudesse estar grávida, tanto que no último mês de setembro reatou o relacionamento com o antigo e atual namorado. Na última segunda-feira, ambos realizavam diversas entregas na cidade satélite de Brasília, quando, ao chegarem no Jardim Botânico, ela sentiu fortes cólicas. Ela foi até uma farmácia, comprou um medicamento e, ao ingerir, essas dores aliviaram momentaneamente e continuaram as entregas. Quando chegaram na cidade de Águas Claras, as dores retornaram, desta vez de maneira mais intensa. Ela solicitou que o namorado parasse nesse centro comercial para que ela pudesse usar o banheiro. Ao sentar no vaso sanitário, ela sentiu fortes dores e percebeu um momento em que algo saía de sua barriga, embrulhava e saía de sua barriga. Ao olhar o vaso sanitário, a criança não chorou e percebeu se tratar de um bebê. Entrou em desespero, chorou copiosamente, pois não teria como contar a sua família, nem como contar ao atual namorado. Viu um saco plástico, colocou o bebê dentro desse saco plástico, amarrou, deixou numa lixeira, fez a sua higiene pessoal para que o namorado não percebesse algo de estranho e saiu do banheiro. O namorado também foi ouvido, confirmou que desconhecia que a namorada pudesse estar grávida, confirmou que ambos terminaram durante esse período e negou qualquer participação ou conhecimento no ato praticado por ela. Em razão dos fatos, a autora foi encaminhada ao IML para a realização de exames laboratoriais, além de ter sido encaminhada ao IPDNA para a coleta de material biológico. Vale ressaltar que a autora poderá responder pelos crimes de abandono de recém-nascido, tentativa de feminicídio e até pela tentativa de homicídio. Música